Então pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouquinho do contexto, porque eu quero tocar num assunto muito importante, tá? Todos sabemos que recentemente, pra quem acompanha o mundo da música, nós perdemos ontem a Paulinha Abelha, a Paulinha Alessa, sergipana. E o que me chamou a atenção foi o seguinte, até então eu não estava acompanhando, achei muito repentina o que aconteceu com ela. Porque assim, um problema, na minha opinião, um problema renal, ele não acontece, nesse agravante dela, não acontece de um dia pra noite, a menos que seja algo muito direto. Por exemplo, uma bactéria. E agora antes de eu fazer esse vídeo, eu vim até fazer esse vídeo às pressas, né? Porque, pra pegar esse meu pensamento fresquinho. Eu tava lendo alguma coisa a respeito, né? Acompanhando pela internet o velório. E fui ler algumas matérias. E duas coisas me chamou muita atenção. E eu resolvi fazer esse vídeo, porque é importante. A primeira é essa daqui, ó. Remédio. A segunda é essa daqui, ó. Comida que pode estar contaminada. No vídeo, eu vou botar um pedacinho do vídeo, ela fala que um dia antes, ela participou de um rodízio de comida japonesa. O que é de bom ontem? Ai, um sushi maravilhoso. Nossa, eu também. Eu quis comer a mesa toda. Comida japonesa contaminada, principalmente frutos do mar. É perigosíssimo. É perigosíssimo. Eu mesma já presenciei uma cena. Eu estava numa praia aqui no Rio de Janeiro. E essa pessoa consumiu ostra. Essa ostra não estava adequada pro consumo. E essa pessoa quase que imediatamente começou a passar mal. Não, ela não era alérgica. Ela começou a passar mal por contaminação. E depois eu fiquei sabendo que essa pessoa veio a óbito. Eu não estou aqui, gente, afirmando que o motivo da partida da Paulinha foi exatamente a comida japonesa ou o remédio, né? Porque ela tomava muito remédio pra emagrecer. Nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito do perigo de remédio, né? Existe uma frase clichê que ela já foi colocada aí no começo do vídeo, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E como eu sempre falo nos outros vídeos, infelizmente a humanidade autoprogramou pra ir pra um caminho, né? Que não é favorável pra nenhuma condição humana. E uma dessas é tomar remédios alopáticos exageradamente. E um dos motivos pelo qual as pessoas tomam remédios exageradamente, geralmente é por certos parâmetros da vaidade, né? A gente cansa de ver aí na televisão pessoas que vieram a óbito porque fizeram plástica ou fizeram algum tipo de procedimento estético e o corpo não aguentou. Mas nesse caso aqui desse vídeo, eu quero alertar principalmente pra alimentação contaminada, tá? Às vezes a gente vem do hortifruti, né? Da quitanda, como alguns lugares chamam. E a gente pega a fruta, o legume e a verdura, bota embaixo de água corrente, lava e ali a gente acha que tá limpo. E não é bem assim, né? Como eu disse em outros vídeos, eu vou ensinar uma forma, uma das formas corretas de se lavar, né? Essas verduras, essas frutas e esses legumes. Mas eu resolvi fazer esse vídeo, né? Extraordinário porque me chamou muito a atenção essas duas questões, né? Tem muita gente que a gente sabe, inclusive eu alerto muito, muito cliente meu, né? Que toma vários tipos de remédio, vários protocolos juntos que no final, às vezes, pode causar o seguinte. Em vez daquilo ajudar, aquilo atrapalhar ou fazer mal, né? Junta um protocolo junto com outro e bota aquilo tudo em prática e a gente acaba fazendo mal ao nosso corpo por excesso, por intoxicação. Então eu resolvi fazer esse vídeo alertando, né? Essa condição. Tudo em exagero é sobra, né? Minha avó já dizia isso. Tudo em exagero é sobra. E não fica longe a questão de tomar remédio, né? Tem muita gente que... Não é só remédio alopático não, tá, gente? Tem gente que toma ervas também aí, duas, três, quatro, cinco ervas. Já discutei, inclusive, do meu professor de naturopatia. Vários depoimentos de pessoas que tomaram duas, três, quatro ervas e prejudicaram os rins. Nós sabemos que os rins é o nosso filtro. Ele filtra as toxinas, os metais pesados, ele joga pra fora. Só que existem condições persistentes, né? Existem condições persistentes que deixam o nosso corpo vulnerável. Volto a dizer, não estou afirmando aqui nesse vídeo que o motivo pelo qual a Paulinha veio a óbito, veio a nos deixar, foi necessariamente, até porque os médicos ainda não sabem o motivo pelo qual levou a ela a essa condição tão rápida, né? Ela se sentiu mal, né? E logo em seguida ela já foi internada. E logo que ela foi internada, ela já entrou numa condição de coma profundo. Na escala 3, ou seja, um coma quase que profundo mesmo. Então, esse problema dela, eu tava vendo e fui ficando apavorada, porque ela entrou numa condição de hepatite, tá? Hepatite aguda. Não era um problema viral dela, simplesmente foi uma intoxicação por algo que desencadeou um efeito inflamatório em todo o corpo. Entende? Mas o que eu quis, o que eu tô tentando trazer nesse vídeo é a importância. Quando eu vi agora a matéria falando, é a própria firmando, acho que 4 ou 3 dias antes dela entrar nessa condição, foi que ela comeu muita comida, muito sushi, porque ela afirmou que ela comeu muito sushi. Então, vamos dizer assim, que ela não foi o sushi, vamos dizer assim, não foi o sushi que contaminou ela. Mas ela já vinha em alguma condição inflamatória por algum motivo. Possivelmente, pode ser a condição dela estar tomando remédio, alguns remédios. Eles falam remédios assistidos. Quando fala remédio assistido, pode ter certeza que é remédio para emagrecer, né? Então, foi assim um efeito cascata. Pode ter sido as duas condições juntas? Pode ter sido. Pode ter sido uma contaminação por comida crua, né? Mal conservada. Porque quando a gente come uma coisa fora da nossa casa, a gente não tem um controle. Dentro da nossa casa já é difícil a gente ter o controle, né? Porque tem todo um procedimento. A gente traz algo de fora, até mesmo um peixe, gente. A gente traz de fora e a gente não sabe como é que foi o processo de conservação, o processo de transporte, quanto tempo ficou no sol, quanto tempo não ficou. Inclusive, a gente às vezes passa nessas feiras e dentro dessas feiras a gente encontra aí pessoas vendendo peixe. Eu mesmo aqui na minha cidade, eu não gosto de comprar peixe em feira, porque às vezes fica pegando sol o dia inteiro. E fala, ah, mas tem gelo embaixo. Mas isso não quer dizer nada. Infelizmente, a condição de se comer um peixe é você pescar, comer ele fresco, fazer ele na hora comer. E a gente não vai fazer isso, né? A gente não vai caçar uma carne fresca, uma carne de um animal silvestre, né? De um animal selvagem, no caso, para poder se alimentar. A gente precisa da condição hoje industrial, né? De outras, de terceiros trazerem para a gente. Então, essa questão de limpar, né? Fazer a sepsia correta dos alimentos que entram dentro da nossa casa é muito importante. Então, eu resolvi fazer esse vídeo alertando que não é porque é planta, vou dar um exemplo, não é porque você está lidando com um certo tipo de doença pela parte natural, que aquilo ali, ah, não vai fazer mal. Faz mal, tá? Se você tomar ervas em exageros ou sem saber o que você está tomando, aquilo ali pode te afetar e te afetar gravemente. Afetar gravemente. Inclusive, ontem eu estive com meu pai no médico e a gente veio conversando e o meu avô, ele teve uma condição que eu acredito que foi uma hepatite fulminante, né? No caso, uma insuficiência hepática fulminante na época que, coincidentemente, batia mais ou menos na mesma idade do meu pai hoje. E meu pai falou pra mim que meu avô tomava todo dia uma dose de jurubeba. Vai fazer bem? Aí eu falei com ele, mas como assim? Misturado a álcool? Naqueles barzinhos? Não vai fazer bem, gente. Aí meu próprio pai falou assim, Ele falou assim, eu tenho pra mim. Ele fala, eu acho que foi o que matou meu pai, foi o que levou o meu pai a partir foi a jurubeba que ele tomava todos os dias. Ou seja, todo dia tomava-se uma dosezinha, talvez, de veneno e não sabia. Porque nem tudo, na minha concepção, tem muita coisa boa sim. Mas nem tudo o que os antigos falavam que fazia bem, na realidade, pode não fazer bem. Inclusive, esse hábito que meu avô tinha de tomar uma dose de jurubeba todos os dias pode ter desencadeado aí essa insuficiência hepática fulminante que levou ele a partir do nosso plano. Então fica aqui, gente, esse alerta. No decorrer dos vídeos, nós vamos falar mais sobre a higienização dos alimentos e alimentos contaminados e o perigo que é um alimento contaminado. Eu já falei sobre um no vídeo anterior, inclusive a patulina, que é um fungo que geralmente fica nas cascas dos alimentos vegetais, principalmente na maçã. Esse fungo vira uma aflatoxina e isso é altamente prejudicial para o corpo humano. Pode desencadear centenas, centenas de doenças. O nosso corpo, às vezes, não está preparado e o risco de comida nesse sentido, nesse sentido cru. Aquele churrasquinho cheio de sangue, perigosíssimo. Eu gostava muito, não vou mentir para vocês. Comida japonesa crua. Eu gosto muito, mas não vou mentir para vocês. É perigoso, é muito perigoso. Inclusive, eu tenho até evitado de comer as condições desse alimento cru. Porque, como eu disse, a gente não sabe como é a questão do armazenamento. Então, fica difícil a gente saber se aquele alimento está sendo favorável naquele momento para ser consumido e se aquilo ali vai a longo prazo ou a curto prazo fazer mal. Então, eu quero deixar em alerta esse acontecimento da Paulinha. É claro que a gente vai ver qual vai ser o decorrer. Certamente, irão, devem fazer alguma investigação. Levantaram três hipóteses, tá? No caso dela. A primeira é aquele remedinho que a gente está recebendo aqui que pode ter afetado. Quer dizer, pode ter sido um efeito cascata. Pode ter sido várias coisas. Agora, devem levantar. Acredito que levantem uma linha de investigação para poder definir até mesmo porquê. Até então, até ontem, eles não sabiam o motivo pelo qual levou a ela num estado tão grave. Em poucos dias. Praticamente, ela foi internada e logo já foi internada já entrando para o coma. Então, quer dizer, imagina. Imagina a condição aguda ou insuficiente que ela estava ali naquele momento e o corpo tentando segurar ela. Só que teve um momento, como eu sempre digo, que o corpo não aguenta receber tanta pancada. A gente não sabe o que causou essa condição. Ela era uma mulher muito nova. Claro, eu acho assim. Artista, por exemplo, tem uma vida corrida, né? Cansativa, estressante. Essa é uma condição que leva a gente a ter uma vida ácida, né? Isso é uma condição que leva a gente a ter uma vida ácida. Aí a gente não sabe como é que ela se alimentava. Se ela se alimentava de forma regular ou se ela comia as pressas ou se ela nem comia. A gente não sabe. Até então foi também levantada a condição de que ela estava tomando muitos remédios para emagrecer. Emagrecer. Tem isso também. Dizia-se também que ela tomava alguns remédios para insônia, para dormir. Claro, você tem uma vida muito agitada, uma vida muito ácida, você vai ter problema com insônia, você vai ter problema para dormir, né? Inclusive, se eu, por exemplo, ficar um dia inteiro agitada, eu à noite, eu fico extremamente cansada, o corpo pede para descansar, mas os olhos não conseguem fechar para dormir. Eu passo, às vezes, por esse tipo de condição. Então, imagina um artista, né? Que vive essa condição, essa pressão o tempo todo. Então, ela tomava remédio para emagrecer. Remédio assistido é remédio para emagrecer. E suponhamos, nesse caso, ela foi lá e comeu um alimento contaminado. olha só a bomba que ela montou, armou no organismo dela, né? Porque nem eu acreditei quando eu fiquei sabendo essa história, porque ela era muito nova e que até então não apresentava problemas desse tipo. Então, tudo nos leva a acreditar que tenha sido vários fatores, fatores lá de trás, que já vinham ajudando a água, se bebia água, se não bebia, né? Então, fatores lá de trás que vêm acidificando o seu organismo, aí você já está com a porta aberta, porque quando você acidifica o seu organismo, automaticamente a sua imunidade desce. aí suponhamos que esse remédio que ela tenha tomado tenha ajudado ainda mais a baixar a imunidade. Aí suponhamos ainda que ela comeu um alimento contaminado, quer dizer, foi o checkmate do problema dela se tornar algo fulminante, porque é o que aconteceu com ela, tá? Foi uma condição fulminante, embora ela tenha ficado internada e etc e tal, na minha concepção, o estado dela foi uma questão fulminante, porque ela, logo em seguida que ela se sentiu mal, ela foi internada, foi direto para a UTI, foi direto para o coma e o coma dela foi no grau mais alto que existe na escala da medicina, que é a 3, é o grau de coma profundo. O grau de coma profundo praticamente é o grau que se coloca as pessoas quando estão com doenças, no caso, a pessoa entra, no caso, nesse grau de coma quando as pessoas estão geralmente num processo inflamatório generalizado e foi o que aconteceu com ela, né? Começou um processo inflamatório nos tecidos e esse processo seguiu para um problema para o cérebro no qual, infelizmente, ela veio a partir por conta de uma falência cerebral, né? O problema dela é que se classificaram como multissistêmico, então, ou seja, paralisou praticamente o corpo dela, tá bom, gente? No próximo vídeo nós iremos falar sobre hipóxia, eu peço que todos acompanhem, por favor, compartilhem cada vídeo que eu postar no YouTube, isso é muito bom para o crescimento do vídeo, tá? Ativa o sininho, se inscreve, compartilha com os amigos, às vezes a gente pode estar falando algo que pode ajudar alguém também, né? Nós vamos falar com mais calma sobre os riscos dos remédios, né? Dos alopáticos e não só dos alopáticos, nós vamos falar também dos riscos das ervas, tá? Elas também, nelas também contém de forma errada, inadequado, uso inadequado também pode nos acarretar problemas graves de saúde, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Música 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 Música